Cê é louco? Tô de volta Cê tá gravando? Tá gravando Salve, salve rapaziada Beleza, beleza Vamos conectar Cadê a humildade, filho? Cadê a humildade? Tamo junto Desde já, desde sempre Obrigado a todos vocês aí Tá conectado, tá se querendo no canal aí, mano Obrigado mesmo, obrigado aí Chegando aí já os 7 mil inscritos É o que se deram aí já 7 mil já Muito obrigado de coração, família Todos vocês Que Deus abençoe todos vocês, mano Que vocês consigam cada conquista de vocês aí Certo? Tamo junto Toca top, fiote Quem não assistiu o vídeo anterior Vou tá deixando na descrição do vídeo Assiste o vídeo anterior aí, mano Tá certo? Eu com a Falco aí Segue aí a saga da Falco Vocês vão gostar, mano A moto é top, velho É top, velho Quem não acompanha o próximo vídeo aí Não acompanha, eu tava falando sobre a moto A frente dela, a Xoxa Falaram que era a Xoxa Mano, a moto aqui é top, mano A moto aqui é top De Xoxa não tem nada, fiote, ó Vou acelerar um pouquinho Apesar que não vou puxar muito a mão não, tá ligado? Ó só A moto é top, tio Quem gosta da Falco aí Deixa o comentário, mano Será que eu consigo acelerar ela? Não vai dar, mano Não vai dar, não vai dar Não vai dar, velho Será que dá pra dar um top speed nela? Ih, caramba Não tem entrada ali Deu ruim Fui no toque do robôzão O último vídeo que eu lancei aí Tá com 105 mil visualizações Subida da Falco aí, rapidinho, mano Ó, 130 na subida Imagina Tá doido 130 na subida Sendo aí que Uma XRE aí, depende da XRE 130 ela dá na reta, né, mano? Então a Falco deu Que ela dava na subida aí Vamos lá O cara piscou o parol pra gente Olha lá as carretas aqui Caraca, mano Se esticamona vai Tem um radar ali, mano Não dá, não Tem um radarzão Tem um radarzão Tem um radarzão Tem um radarzão A família Aqui você tá ligado Que aqui nós tem que Respeitar, né Falqueira, fi Olha Vamos lá Quem sonha aí Tem a Falco Deixa no comentário Eu tô a 125 por hora Diretamente aí Descrito Sato Em R$023 Tá vendo? Olha o trânsito Não dá, mano Não dá E olha que os carros Tá longe, mano Eu tô num susto, velho Porque a velocidade dela É muito, mano É muito A velocidade é muito grande Certo? Então Pode ser que a frenagem Não dá tempo Ô, fi Calma aí Valeu Fica atento com isso Tá vendo? Buzina Não tome susto Não buzine, mano A galera tem Não buzine, ó Buzine Não freio de vez Tá ligado? Não freio a motoca de vez Que você pode cair pro chão, mano Vou ter que chegar ali, família Vou ter que chegar ali Vou ter que colar aqui Do lado da carreta aqui Tá doido Caraca, vou ter que entrar em algum lugar Pra eu chegar lá no vizinho, velho E agora? Entrei na quebrada, família Cê tá doido E agora? Meu Deus do céu, mano E agora? Eu acho É, naquele galpão lá, mano A BR tá lá Aí, mano Por aqui será na BR? Por aqui? Tá Por aqui será na BR? É Vai ali Pra cá Valeu, valeu, mãe Caraca, mano Entrei na quebrada, fiote Caraca, que lugar é esse que eu entrei, mano Que lugar é esse que eu entrei? Fiquei com medo agora, mano Tá doido Vou botar os malucos aqui E aí, mano Beleza? Me sai na BR aqui Deixa eu pegar a reta aí Subiu o primeiro morro Você vai subir aqui Primeiro morro à esquerda Você sobe Até lá em cima E depois Se você subir o morro Você vira pra direita Então o que acontece? Eu vim de cá Aí eu queria sair Como eu vou Eu vou num depósito Tênis de carro Que mexe com a oficina Aí eu queria Eu tentei fazer o retorno Pra ir pra lá? Pra voltar de novo Porque a contramão é Aqui Você tá de reta aqui A rua é meio ruim De chão Mas aí você vai sair Numa rua calçadinha É só você seguir reto Pra esquerda Beleza, aqui, né? Reto aqui, né? Lá no final Pra você chegar na pista Depende da igreja Você vira pra... E na Brasília Pra lá também, não é isso? Então beleza Valeu, hein? Caraca, mano Que quebrada Nossa, velho Pra eu entrar aqui, mano O cara mandou entrar aqui, mano Caraca Treinar a quebrada, fiote Tem um trem Não é quebrada Tem um trem Não é quebrada Bota fé, família Caraca, família Treinar a quebrada, mostra Já sei onde eu saí, já Salve, salve Caraca, mano Me perdi feio, velho E treinar a falco Treinar a quebrada com a falco Caraca, mano Me perdi, família Me perdi, mano Aqui Fala com o Mizinho Fala com o Mizinho Fala Beleza Tamo junto Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Valeu Fui É nóis Tchau 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 Tchau